E eu, minha galera, que hoje de manhã tenho que ir na minha escola com minha mãe resolver esse negócio do caixa-tempo. Porque, minha galera, pra quem não sabe, todo estudante do primeiro ao terceiro ano do ensino médio tá tendo direito de receber um dinheiro todos os meses que o governo tá dando. Aí eu fui tentar me cadastrar, né, galera, tudo certinho, mas aí deu um erro, tipo... Algumas pessoas, minha gente, eu já vi muita gente relatando na internet, tá assim como o meu. Mas o primeiro passo, galera, que vocês têm que fazer é ir na escola de vocês, procurar se informar, ver se tá tudo cadastrado lá. Lá eles vão dar uma força a vocês. Mas enquanto isso, né, minha galera, amanhã resolvi um negócio dela aí. Eu fui lá na casa da minha prima, né, minha galera, mas primeiro eu fui comprar a pão, que era pra gente tomar café lá na casa dela, que a gente tinha saído muito cedo de casa. Cheguei lá e já chegou um cobrador na porta dela dizendo que ela tava devendo dinheiro a ele. Escuta só. Depois disso, né, minha galera, eu fui pegar e fui fazer minha sobrancinha enquanto eu esperava amanhã. Aí, ó, minha prima tava ligando pro homem que faz sobrancinha pra ver se ele vinha hoje. E ele veio hoje, mas antes disso eu fui lá na escola, né, minha galera, ver isso, se dava certo ou não. Lá a gente tentou de todas as maneiras, mas não deu certo e eu vou ter que ir na caixa. Então acompanha pra parte 2. Cuidar! Tchau!